Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra e hoje eu vou falar um pouco sobre o vídeo Harmonia Vocal com Estacato, Harmonia Vocal 2. Estacato não é um exercício de harmonia vocal. Como toda pessoa que faz exercício de canto tem que fazer estacato, eu escolhi fazer esse exercício de harmonia vocal com estacato para tornar tudo mais divertido. No final desse vídeo eu vou colocar uma tabela para você entender o que significam todas essas letras que aparecem no vídeo. Tem um outro vídeo de harmonia vocal que eu fiz, Harmonia Vocal 1, que tem uma tabela parecida. Então vale a pena dar uma olhada lá. Esse exercício é apenas um exercício, você não vai aprender a cantar com ele. Para você aprender a cantar o ideal é que você procure um professor de canto. Esse exercício é feito a três vozes. A primeira voz começa no Dó, que é a primeira nota do acorde. A primeira nota da escala de Dó maior. A segunda voz começa na terça, que é a terceira nota da escala de Dó maior. Dó, Ré, Mi. E por último, a terceira voz que começa na quinta. Na quinta de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta nota da escala de Dó maior. Precisando de ajuda, coloque um comentário aqui embaixo que eu respondo. Se você gostou das informações do vídeo, clica aqui em gostei, que isso também ajuda a divulgar. E o mais importante, visite o meu canal. Você vai encontrar aqui embaixo o nome Guerra Março, aqui ou aqui em cima, eu acho. Lá você pode assistir todos os meus vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Divirtam-se fazendo esse exercício. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto